E também trazemos outra decisão do STF, pois sobre a responsabilidade do poder público pelas vítimas atingidas por bala perdida durante operações policiais. A Corte definiu que a União, Estados e Municípios devem indenizar as famílias em caso de morte ou ferimentos. Pela tese, o poder público deve provar que não teve ligação com os danos causados a vítimas para ser inocentado de pagar a indenização. Ou seja, uma perícia que não chegue a uma conclusão sobre a origem do disparo não serve para inocentar o Estado. A tese tem repercussão geral, ou seja, deve ser aplicada em todas as instâncias da Justiça. A conclusão veio num julgamento sobre a morte de um homem de 34 anos. Foi em junho de 2015. Ele foi atingido por uma bala de arma de fogo dentro de casa na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio entre traficantes e militares. A família dele processou a União e o governo do Rio de Janeiro e o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal.